Pessoal, vamos falar sobre a reforma tributária. O Bolsonaro falou que o governo exagerou e vai voltar atrás em algumas coisas. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Delta e por Ishiro Izana. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já fez um vídeo há algum tempo atrás com a reforma tributária encaminhada pelo Guedes, que aumentava absurdamente impostos. E ela foi modificada pela Câmara, reduziu-se vários pontos ali. E agora parece que está com uma reforma um pouco menos drástica. Vamos ver as alterações que foram feitas aqui. Agora, antes de falar sobre essas alterações, eu quero deixar um aviso, uma coisa que é importante que o pessoal... Eu já falei em outros casos também. Isso é uma estratégia do Paulo Guedes. Ele já fez isso em vários outros casos, na reforma da Previdência, na reforma em outras reformas que ele encaminhou. Ele sabe que o Congresso vai querer amenizar as coisas. Então, o que ele faz? Ele manda uma reforma absurda, com aumento de impostos, com um monte de coisa, justamente para os deputados poderem dar uma ajudada ali, diminuir, coisa e tal, e poder ficar bem na fita como eles diminuindo os impostos e, ainda assim, ele tendo a reforma que ele queria. A estratégia do Paulo Guedes é uma boa estratégia, realmente funciona bem esse troço. O Congresso fica bem na fita, porque diminuiu aquela reforma mais séria. Para ele, não tem problema, porque o que ele queria mesmo era esse menor que ele está tendo agora. Eles sempre botam essas coisas para, justamente, para o Congresso cortar mesmo. Eles exageram para o Congresso cortar. É uma estratégia, é uma boa estratégia, não é ruim. E, aparentemente, na reforma tributária, estão usando a exata mesma estratégia. O Paulo Guedes botou lá, vocês lembram, tinha um aumento de tributação de dividendos e mais um monte de aumento de outras parcelas de tributos federais. No final das contas, em termos de simplificação de tributos, não tinha nada. É o que eu falo para vocês, galera. Reforma tributária é aumento de imposto, não tem isso, não. Esse papo, ah, vamos simplificar a cobrança de imposto, não sei o que lá, na linha, né? Então, lembra que havia um aumento de imposto de renda de pessoas jurídicas, mas foi cortado, né? Cortou de 15% para 5% e 2,5% a partir de 2003. Então, lembra na reforma original. Havia uma pequena diminuição do imposto de renda para pessoas jurídicas, de 5% no total, e isso foi aumentado para 12,5%. Redução de 10% nesse ano de 2022 e 2,5% a partir de 2023. Então, uma redução gradual do imposto de renda da pessoa jurídica, porém, um aumento dos dividendos. Isso é um ponto muito importante, porque quem tem PJ sabe como é que é. Você não paga imposto de renda sobre dividendos. Quando você recebe o dinheiro, você marca aquilo ali no imposto de renda como rendimentos não tributáveis, né? Que é o caso de dividendos, que hoje em dia não é tributável. Então, você tem que pagar o imposto da pessoa jurídica, mas você não paga na pessoa física. Então, acaba sendo... Por isso que receber por PJ acaba sendo muito melhor. Porém, eles incluíram essa taxação de 20% sob dividendos. Então, ou seja, nesse caso, para você receber como PJ, seria pior ainda, porque como pessoa física, você paga 27% do imposto de renda, mas isso é escalonado. Aqui já seria 30%, 20% dos dividendos e mais os outros impostos das pessoas jurídicas. Então, você pagaria um imposto na pessoa jurídica e mais um imposto para passar da pessoa jurídica para a pessoa física. A gente falou sobre isso já no outro vídeo. Realmente seria uma coisa muito ruim. Porém, tem que fazer uma observação que havia um limite para essa cobrança. Então, empresas pequenas, o pessoal que realmente trabalha PJ, mas recebe pouco, não teria esse impacto, não teria que pagar esses 20% sob dividendos. continuaria isento. Então, ou seja, isso é uma coisa positiva no primeiro momento. Esse pessoal poderia continuar fazendo isso. O problema é que o limite que foi colocado para a isenção é um limite fixo. É um valor fixo em reais. O limite é 20 mil reais. Então, se você recebe por mês mais do que 20 mil reais, você teria que pagar 20% de dividendos nesse caso. Então, ou seja, no final das contas, como a maior parte das pessoas que trabalham PJ recebem menos de 20 mil reais, não seria um problema agora. Mas qual é o problema disso? Repara que eles botaram um valor fixo em reais. E com a inflação, a tendência é que rapidamente vai acontecer o que acaba acontecendo com a tabela de isenção do imposto de renda à pessoa física e outros valores. O governo usa esse truque. Ele bota valor fixo e como ele mesmo produz inflação, rapidamente esse valor fixo se torna irrelevante. Então, vai estar todo mundo pagando esses 20% a mais. Vai deixar de ser vantagem você ter PJ, receber via PJ. Eu já expliquei também no outro vídeo que dá para fazer alguns truquezinhos. Se você conseguir gastar dinheiro na sua pessoa jurídica sem passar isso para a sua pessoa física, em tese, você não está pagando dividendos. Você está pagando, você está gastando direto na pessoa jurídica. Então, por exemplo, você pode, ao invés de comprar um carro no seu nome, você comprar um carro no nome da pessoa jurídica. Você pode comprar um apartamento no nome da pessoa jurídica. Você pode fazer tudo isso no nome da sua PJ, de forma que todos esses gastos ficam por lá e isso não vá para a sua conta da pessoa física e você não tenha, portanto, que pagar esses 20% de dividendo. Mas aí é aquele negócio. Você complicou a situação. Hoje é uma coisa muito simples. Você recebe uma pessoa jurídica, paga os impostos da pessoa jurídica, acabou. O que sobrou ali é seu. Não precisa se preocupar com o que é pessoa física, pessoa jurídica, o que é o que. Nessa situação, a coisa começa a ficar mais complicada. Realmente, era bastante ruim. Então, o que eles fizeram? Eles mantiveram a mesma coisa. Isso não mudou com o negócio do relator lá da Câmara. Mas eles diminuíram o aumento do CSLL, diminuíram o IRPJ, então diminuíram alguns outros impostos, de forma que, no final, continua sendo uma tributação razoável no final das contas. Ou seja, eles colocaram aqui grandes empresas, vai chegar a 34%. A tributação, a mudança parlamentar, a tributação cairia para 12% de imposto de renda, mas não era 21%, e para empresas com menos de 20 mil de renda mensal, cairia de 24% para 11,5%. Veja, 24% era o que estava na reforma anterior. Hoje, se paga mais do que isso. Porque está tendo aumento de qualquer forma aqui. É que é um aumento menor do que seria aquele aumento. Enfim, e lembra que nisso daqui também, a gente está falando só de imposto federal. Em cima disso daqui, as empresas ainda têm que pagar, empresas de serviço tipicamente pagam ISS, então pagam para a prefeitura mais alguma coisa de ISS. Então, ainda tem que somar alguma coisa aqui. Então, enfim, a reforma vai aumentar imposto do mesmo jeito. Bolsonaro falou aqui não que exageramos, mas que eu estou no comando se passar a reforma pelo Congresso e ela aumentar imposto, eu vou vetar, coisa e tal. Esquece, toda reforma aumenta imposto. Então, já pode vetar de uma vez, já pode parar com essa brincadeira, porque não adianta, porque vai aumentar imposto sempre. Reforma serve para isso, é o governo urbano mais dinheiro da sociedade. Não tem jeito. E repara, cadê aquela ideia de simplificar que eles estavam falando? Acabou simplificar, vocês repararam? É o que eu falei para vocês, no início, pode até ter essa intenção, não precisamos simplificar impostos, não sei o que lá. Meu amigo, não adianta, esquece, vai continuar complexo do mesmo jeito, vai piorar a complexidade, porque agora antigamente você não tinha que se preocupar com distribuição de dividendos, o que fazia só o pagamento era da pessoa jurídica, agora vai ter um monte de outras coisas também, um monte de outras complicações também para poder cobrar sobre o dividendo. No final das contas, é sempre a mesma história. Não tem jeito. Reforma tributária só aumenta imposto. É sempre ruim. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.